Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Drote e hoje com essa super promoção pra vocês, a Gamer Nation Shop oferece um mousepad grátis galera, é isso mesmo, mousepad gamer totalmente grátis pra vocês, vocês vão pagar apenas o frete, vale muito a pena, a gente indica muito esse site e é 100% confiável, valeu? Tamo junto, é nóis! Vamos começar a mexer no game aqui e vamos começar aqui pelo menu, tá galera, vamos ver o que tem de novo aqui, o cabo ficou preso, vamos começar pelo menu então, já dá pra ver aqui na tela principal, já dá pra ver aqui pela tela principal que os botões foram modificados, o chat tá no meio aqui agora, antigamente ele era no canto ali e tal, tá, e vamos começar aqui pelo de coletar, deixa eu ver, o coletar tá igual? Tá igual antes, agora tem sistema de medalha, tá galera, é o novo, olha o tanto de coisa aqui, ó, ganhou o paraquedas, o paraquedas é esse, tá galera, pra quem quer saber qual paraquedas que é que ganhou, Galera, falta só 100 inscritos pra bater 64k, eu vou ficar pelado Doente Então falta galera, aqui ó, o paraquedas é esse, tá galera, o paraquedas é esse aqui e esse item aqui ó, esse ID é pra você trocar o nome, tá galera, então se você não souber como é que troca o nome, você clica nesse ID aí e troca o nome, beleza? Meu irmão é doente, não dei moral pra ele que ele é maluco da cabeça, então deixa eu ir passando aqui pra me ver, tem mais tempo pra gente coletar, um bonézinho, beleza, nada interessante, vamos ver se tem mais alguma coisa Não, acho que era só isso ali naquele item, então vamos aqui no inventário, deixa eu ver aqui o inventário Abre o inventário Não consigo clicar por causa desse negocinho que tá em cima, véi Ô meu Deus, o controle tá em cima, aí abri Então aqui galera, ó, isso aqui é pra trocar o nome, tá, quem quiser trocar o nome é só clicar ali e trocar, vamos abrir essa caixa que a gente ganhou aqui Não veio nada, vamos abrir essa aqui também, acho que essa aqui é de gold, beleza, de gold Aqui o paraquedas novo, eu já vou equipar ele, vou jogar com o paraquedas novo pra gente ver Calça nova, tá, aqui tá tudo igual Agora vamos pra essa parte aqui ó, aqui já mudou galera, aqui tem um sistema diário, você completando as missões aqui, você ganha todas essas caixas aí E aqui do lado da esquerda é semanal, tá, semanal E aqui embaixo galera, o sistema de level, ó, como eu tô level 38, eu tenho isso tudo pra coletar, mano, será que não tem como eu coletar tudo de uma vez? Nossa, vai ter que coletar de um em um, véi, sério isso? Meu Deus do céu Acho que eu vou deixar pra fazer isso aqui fora da live, na moral mesmo Muito baguinho, véi, muita coisinha Deixa eu ver aqui, ó, esse aqui tem dois, ó Tem muita coisa pra coletar aqui, mas parece que é só dinheiro, não dá item, roupa nem nada, será? Não sei, vamos ver aqui Vamos ver, ah, aqui ó, aqui tem um outro negócio de trocar de nome, ó Mas eu não quero, não quero trocar meu nome, meu nome tá bom Depois eu pego ele pra deixar guardado Mas então, galera, quem tá com nome tipo Pintosvaldo da Silva lá e arrependeu de colocar o nome de Pintosvaldo Vai poder trocar o nome pra Pintos Nelson, beleza? Deixa eu só ver um negócio aqui Rapidinho Ah, tá aqui sujei, ó, só Eu até conferi se o microfone tava mutado aqui na última live, eu fiquei 10 minutos mutado Eu fiquei on hand drive depois que eu vi E os trolls nem falaram que tava mutado, mano, os caras Muita trollagem, véi Beleza, então tem sistema aqui, galera, de caixinha aqui Que você vai abrindo, vai ganhando um monte de porcaria aí, ó Um monte de coisa Na maioria é dinheiro, né, galera? Na maioria é dinheiro mesmo Vou letar tudo aqui Eu coloquei meu jogo no gráfico alto, tá, galera? Vou testar no gráfico alto, nós vamos ver se vai travar ou se vai ficar de boas Vamos fazer um teste de drive aqui no gráfico alto Ver se realmente o jogo tá otimizado mesmo ou não Vou letar o resto das coisas aqui tudo Nossa, mano, 38 caixinhas, véi Quanto de dinheiro será que vai dar isso aqui, mano? Meu amigo Vou coletar mais essa caixa, mais essa caixa Tem missão aqui que eu não fiz, por exemplo Tem umas missões aqui que eu não fiz, ó Porque não tá dando pra coletar tudo Tá dando pra coletar só alguns, tá vendo, ó? Faltam só mais duas Essa E essa Pronto, coletei todas Já coletei todas Agora vamos dar uma olhada aqui, galera O que é isso aqui, mano? Ah, isso aqui é os amigos, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é pra adicionar Beleza Agora aqui tem um monte de modo de jogo, segundo eles, véi O que é isso aqui, véi? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é sala privada O que é isso? Ah, isso aqui é o modo de treinamento, eu acho Acho que eu entrei no modo de treinamento sem querer Bom que a gente já vê como é que tá Deixa eu abrir aqui Eu acho que eu entrei no modo de treinamento Vamos ver como é que é Vamos ver como é que tá o modo de treinamento, né, mano? Ó, tem uma galera aqui já, mano Que isso? O meu gráfico, como vocês estão vendo aí, galera O gráfico tá no alto, ó E tá rodando liso Antigamente, pra quem sabe, meu celular tava todo bugado Tava tudo bugado Travava tudo, ó Tem panela aqui Vamos pegar essa panelinha aqui Como é que eu pego? Ah Nossa, tá Nossa, velho Que lag é esse, velho? Pegar um capacete aqui Ó, agora tem a animaçãozinha dele Levando a mãozinha lá pra pegar o item Pegar aqui o bagulho Uma bomba Vamos ver as armas Aqui tem a A WM Temos aqui um crossbow Temos também Aqui as outras snipers Seria a M24 A Mk14 A Gros A SKS Aircar Tudo aqui, ó Podemos testar Vamos pegar uma M4 aqui Fazer uma compra, né Tem as 12 aqui Aqui são as pistolas E as 9mm Beleza Nada muito interessante Onde que eu pego o bala, hein Vamos pegar aqui a mochila Pegar aqui a mochila de Buenas Mochilinha marota Ah, as munições estão aqui, ó Vamos pegar a munição Aqui você pode pegar a munição infinita, galera Se você quiser pegar a munição aqui Vai pegando infinitamente, beleza Elas spawnam de novo, ó Eu saí de perto e voltei A munição spawna, tá Peguei bala de 12 Eu nem quero isso Bala de 12 Vamos pegar mais bala Beleza Onde estão as miras? Eu sei que aqui tem as miras também Cadê as miras, o negócio? Estão aqui, ó Aqui, galera Você pode testar a arma com várias coisas Valeu, Ricardo Valeu pela doação, meu querido Vamos Vamos coletar isso aqui Deixar a M4 full aqui Pra gente dar uma testada ali no alto Tem um cara tirando a minha aqui É isso, mano O cara tá metendo bala em mim aqui, velho Pronto Deixamos a M4 aqui Ah, tá faltando a mira, né Cadê as miras aqui? Onde fica as miras aqui? Eu não sei É aqui? Não Ah, é aqui A mira é aqui, galera Vamos pegar uma holográfica mesmo Uma mirinha ortográfica E aqui, galera Tem os alvos, ó Começa com 10 metros 15 metros 20 metros É bom pra você Você que quer treinar bullet drop E essas coisas, entendeu? 45 metros 50 metros 60 metros E lá no fundo Acho que é o mais Mais longe de todos Lá eu acho que é 500 metros Vou pegar uma WM pra gente ver Vou pegar uma WM E vou pegar uma 15x Eu acho que Não, 15 tem já? Nem, eu acho que não tem 15 Vai ter que ser 8x Mas vamos pegar aqui E vamos dar uns tiros pra gente testar E depois a gente vai pro modo só pistola Ou outro modo que eu não sei qual que é, tá? Vamos testar tudo Deixa eu pegar aqui agora um O que que eu posso colocar nessa arma aqui? Ah, eu posso colocar isso aqui Vamos colocar aqui um Um cabinho atrás Tem que chegar bem perto do item agora pra pegar, galera De longe ele não pega mais Agora aqui Cadê o pente? Ah, o pente dela tá aqui Colocar um pente nela Beleza E vamos pegar uma mira Caralho, os caras não param de ficar se atirando, mano Que isso, véi Que esse cara é chato Beleza Vamos dar uma olhada lá atrás Como é? Quantos metros que é? Ah, 300 metros só, véi Acho que no segundo aqui já vai 300 metros, ó Será que acertei? Nossa, tá muito longe Nem consigo nem ver a bala ainda, véi Ah, vi lá Deu pra ver a bala ainda agora É, 300 metros, galera A bala nem faz tanta curva Se você mirar com vermelho mesmo Você acerta ainda, ó Então a gente vai ver como é que funciona O gráfico tá O gráfico tá bem bonito Como vocês estão vendo aí, ó O meu gráfico tá no mais alto possível Aqui pro meu celular Vou mostrar pra vocês Aqui Ah, deixa eu ativar a viradinha de lado aqui Que eu tinha esquecido Ixi, que isso? Ixi, tem um monte de opção ali, véi Que que é aquilo que eu ativei? Nossa, eu ativei uma opção Que quando eu coloco a viradinha Ele já puxa a mira, véi Que estranho, olha isso Não, deixa eu ativar isso Pera aí, galera Pera aí, galera Deu merda aqui, calma aí É... Pera aí, é esse? Não, não, não Esse não é, não Pera aí É esse? Ah, e esse aqui é só a viradinha Então beleza Então pra quem quiser saber aí, galera A viradinha É o primeiro aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui é pra ativar a viradinha de lado, tá? Então vou deixar ativado Aqui tem várias opções Nós vamos traduzir na live também Eu vou abrir aqui o tradutor Nós vamos traduzir tudo ao vivo, tá? Vamos traduzir todas essas mensagens aí E vamos passar pra vocês, beleza? Então tranquilidade Tranquilidade O jogo tá rodando aqui a... Como eu mostrei pra vocês No gráfico mais alto E eu coloquei também no FPS mais alto possível, tá, galera? Então ele tá rodando Tudo no alto Não tem ultra no jogo ainda, tá? Vamos dar uns tiros de... Pra gente perceber se tem muita diferença agora Eles modificaram o recolho das armas, tá? Ah, mas tá bem pouquinho ainda, ó 10 metros não dá nada 15 metros não dá nada também Bem pouco recolho da M4 ainda, ó Dá pra segurar de boa E vamos testando aqui nos 30 metros agora Que já puxa um pouco, né? 35 40, ó 40 já dá uma subida boa Vamos testar ali agora 40 metros tá de boa 45 metros tá de boa 50 metros... Ah, eles aumentaram o recolho pouca coisa, galera O recolho tá o mesmo Tá praticamente o mesmo, tá? O recolho tá praticamente o mesmo Amanhã, galera, eu vou postar um novo vídeo Com o novo botão que eu vou fazer pro celular, tá? Esse vai ser bem feitinho de plástico e tudo Pra vocês fazerem aí Pra colocar no celular de vocês, ó Como vocês podem ver No alvo mais longe pra metralhadora Que seria ali, ó Dá pra tirar de boa com a M4, ó O recolho tá bem pequeno ainda Eles aumentaram, mas não aumentaram tanto Eu quero que vocês reparem, galera O gráfico da mira, ó Dá pra ver os botões certinho Olha os botões, ó O gráfico da mira, ó Tá tudo no alto no meu celular, ó Deixa eu colocar na... Na outra arma aqui, ó Reparem a mira, ó Reparem os gráficos, ó Deixa eu mirar num cara aqui Dá um zoom nesse cara, ó Meu gráfico tá no alto O jogo tá bem bonito Olha isso, galera Olha isso, véi O gráfico foi muito melhorado, mano Olha isso O gráfico do jogo como é que tá, véi Tá bem bonito, ó Dá pra ver o arranhado No capacete do cara, véi Olha isso O arranhadinho no capacete do cara, ó Tá vendo? Olha os arranhados no capacete dele Que isso, mano O bagulho tá zica do crossfire, ó As manchas e tudo Os parafusos, tá vendo? Eu não sei se na live Vai ficar muito claro Pra vocês verem E também, galera Foi modificado o mapa Eles falaram que o mapa Fica com as cores mais bonitas Aqui também, ó Vamos dar uma olhada, ó O mapa também tá Tá bem feitinho agora, ó Antigamente ficava na qualidade Meio ruim Como se a imagem Tivesse desfocada Agora não tá ficando mais assim Vamos fazer um teste de uma coisa? Deixa eu colocar uma Deixa eu colocar uma 8x aqui Nessa M4 pra me ver Nossa, sai de longe Já fica ruim, hein Que isso De longe já fica bem Oh Ah, de atirar Arma doida É, tá legal Tá legal Vamos quitar aqui Vamos pro outro mod de jogo, vai Vamos voltar pro menu Vamos voltar aqui pro menuzinho Beleza, galera? Espero que vocês tenham Estejam entendendo bem aí As novidades, né, mano Eu não sei muito ainda o que Tem esse outro mod aqui Que eu não sei Que que é isso aqui, véi Ah, esse aqui é instruções, galera Tá, esse aqui é instruções Eu não quero saber disso Que é isso que eu abri aqui Meu Deus do céu Vamos ver o que mais tem de novo Vamos no perfil aqui Pra ver se mudou alguma coisa No perfil, acho que tá normal Não sei o que é isso Aqui tem um rank, tá, galera O seu rank, ó Eu tô em squad Eu tô rank S Quer dizer que eu acho que eu tô bom Rank S, tá vendo? É baseado no KD Nas vitórias e tudo mais Tá, galera E vamos Deixa eu ver uma coisa aqui Aqui é modo solo Squad e tal Normal Vamos dar gol aqui, galera Vamos solo Vou jogar solo squad Vamos fazer o que mais que eu acho que isso aqui é instruções E aí Vamos fazer o que mais tem de novo